sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade e hoje mais uma vez eu venho fazer um convite e alguém deve falar assim, mas que tanto convite é que a gente tem aprendido que mediunidade é sintonia, que mediunidade é essa busca da elevação, que mediunidade é um instrumento para que nós possamos entender a vida de uma forma mais lúcida, verdadeira, é esse espiritismo experimental que Leandrini traz lindamente na obra no invisível. E nós podemos fazer isso de uma forma prática? Sim, podemos fazer. Cuidando do nosso pensamento, cuidando dos nossos sentimentos, cuidando das nossas emoções. E para alguns poderiam falar assim, ah, mas falar é muito fácil, eu só quero ver como é que isso acontece de uma forma prática. Existe algum exercício, existe algum meio da gente desenvolver isso? Existe, meus amigos. E esse meio está na administração do uso do nosso tempo. Nós necessitamos aprender e trabalhar esse grande processo de administração do tempo. Estamos encarnados, sim. Temos necessidades da vida material, lógico, mas temos que observar que esses cuidados da vida material, essas necessidades surgem como oportunidades. Oportunidade de nós nos espiritualizarmos, de nós ganharmos o gosto pelo trabalho, de nós ganharmos o gosto pelo bem, de nós elegermos definitivamente o bem como meta e começarmos a enxergar todos os instrumentos que nos são oferecidos na reencarnação para a concretização. E é por isso, queridos, que no dia de hoje nós vamos convidá-los para um evento muito querido nosso. Como a maioria dos amigos sabem, o Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila é uma casa coligada ao Centro Espírita Leão Deni. O que que é isso, gente? A partir do Leão Deni, tivemos esse braço, esse braço aqui na Tijuca, ainda não temos sede própria, os amigos já sabem disso, e por enquanto funciona no terraço do lar em que nós moramos, que nós habitamos. Mas estamos no trabalho, estamos no trabalho, estamos com os cursos, o trabalho assistencial continua, o trabalho vai continuando, já que a gente trabalha com o morador de rua, com aquele que está na rua desassistido de rua, porque na verdade, como diz o Trigueiro, ninguém mora na rua, com a população que vive na rua. E mais, um apoio de cestas básicas aos companheiros de outras casas com a irmã, de outras casas espíritas. Já que nós moramos numa vila, né? E não dá para a entrada do beneficiário, fica um pouco difícil. As pessoas para a reunião, para o curso, sim, que os companheiros sabem que tem um perfil e as pessoas observam. Mas o beneficiário ainda não. Estamos em luta para a conquista da nossa sede própria, para a gente ampliar um tanto mais as nossas tarefas. Mas aí, como viemos falando, o Centro Espírita Fraternal Tereta d'Ávila, como caso, coligada ao Centro Espírita Leão Deni, tem também esse propósito de estudar, de divulgar a doutrina espírita. E nós vamos ter, então, esse ano, no domingo agora, dia 24 de outubro de 2021, de nove às doze horas, o nosso terceiro encontro com Tereza. Esse terceiro encontro com Tereza d'Ávila, não é? Que a gente, muitas vezes, fica querendo saber quem é. E vai haver um momento que nós vamos entrevistar o nosso companheiro Heber, que é o presidente, foi o fundador, foi, na verdade, aquele que trouxe essa ideia do Tereza d'Ávila e que botou pé para o projeto, que às vezes as pessoas nos veem e ficam achando assim, é o centro da Deusa. Primeiro que o centro é de Jesus. E segundo, né? Não foi por minha ideia, ele fala mesmo, não foi por gosto dela, não. Foi ele que foi, que promoveu esse trabalho, né? A partir do trabalho assistencial do grupo e que mais tarde, como hoje, está estabelecido como um centro espírita, né? Um centro espírita dentro dos moldes das leis humanas e estamos na luta dentro dos moldes das orientações espirituais. Mas aí vem aquela questão. Os espíritos falam assim, deverês-vos elevar à altura daqueles a quem chamar-nos. E a gente fica pensando, quem é Tereza d'Ávila? E os companheiros que nos acompanham pelo canal do YouTube, sabe que as pessoas que falam sobre Tereza falam com muito carinho, com muito entusiasmo. E nós vamos trazer, então, para falar sobre a nossa patronesse, Tereza d'Ávila, uma querida nossa, a nossa querida irmã trabalhadora da casa, Ana Cláudia. Ana Cláudia, quem foi Tereza d'Ávila? Tereza d'Ávila, a patronesse do nosso encontro, chamava-se Tereza Sanches de Cêpeda e Almada. Ela nasceu na cidade de Ávila, na Espanha, no século XVI, no dia 28 de março de 1515. A sua família era de origem nobre, era uma família numerosa, formada pelos seus pais, três irmãs e nove irmãos. Os pais de Tereza, eles eram virtuosos e dedicados e proporcionaram um ambiente familiar voltado para as letras, para a cultura, o que permitiu com que Tereza aprendesse a lei e a escrever, ainda muito jovem, em torno de seis ou sete anos de idade. Tereza fica órfã de mãe aos treze anos e vive na casa paterna até os vinte anos, quando ela decide seguir a vida religiosa contra a vontade do seu pai. Então, com a ajuda de um irmão, ela foge de casa e entra para o mosteiro carmelita da encarnação. Logo no início, quando foi para o convento, Tereza teve uma enfermidade muito grave e seu pai teve que levá-la para um tratamento de saúde, no qual Tereza fica oito meses totalmente tolida, chega a ser desenganada, a receber a extrema unção e, aos poucos, Tereza vai melhorando e retorna para o convento, quando ainda estava se recuperando. Tereza gostava muito de ler, desde a sua juventude, foi uma escritora autodidata e, aos quarenta e cinco anos, ela começou a escrever o seu primeiro livro, que foi a pedido do seu confessor, intitulado Livro da Vida, que foi a sua autobiografia. Então, nesse livro, Tereza fala da sua vida pessoal e traz um tratado de oração, no qual ela nos ensina a orar. Ela vai relatando a sua experiência com Deus através da oração e nos ensinando. Então, Tereza possuía uma escrita fluida e com riqueza de metáforas, ilustrações, que davam maior clareza para as suas descrições e o grande alicerce das obras, das suas obras, é a sua própria experiência. Posteriormente, Tereza escreve Caminhos de Perfeição, Castelo Interior, fundações, que foram as suas quatro grandes obras e, além dessas, tiveram várias outras obras menores. E só no fim da sua vida que Tereza pensa em publicar as suas obras, que até então eram divulgadas internamente no convento, para as pessoas próximas e para as suas filhas do convento. Tereza vive no convento da encarnação por 27 anos, como uma freira carmelita. Quando já está com 47 anos de idade, ela sai do convento para fundar o Carmelo de São José. Tereza decide fundar a ordem das carmelitas descalças e essa nova ordem religiosa que foi criada adotava a pobreza como uma forma de vida, que era uma regra primitiva dos conventos e que tinha se perdido. Então, o propósito para a entrada das monges nessa nova ordem criada por Tereza devia estar pautado na espiritualização, que exigia sacrifícios, desapegos das coisas mundanas para ingressar na vida espiritual. O mais importante era o desejo de servir a Deus, de estabelecer uma amizade íntima com Ele. E no livro Castelo Interior, Tereza nos mostra que Deus habita no centro da nossa alma e apresenta a sua travessia pelas sete moradas da alma, que é um caminho de espiritualização, no qual Tereza vai mostrando as dificuldades e os desafios para chegarmos no centro do castelo, que é a nossa alma, no qual habita um rei, que é Deus. Então, para que uma nova forma de espiritualidade fosse vivenciada, Tereza empreendeu a sua tarefa de fundadora, tendo fundado 32 conventos na Espanha, 17 femininos e 15 masculinos. Ela sofreu uma série de perseguições, foi denunciada para a Inquisição, onde ela realizou a sua própria defesa no tribunal e Tereza nunca temeu as adversidades que surgiam. Ela tinha uma fé inabalável e uma confiança em Deus que a fortalecia diante dos desafios. E no dia 4 de outubro de 1582, aos 67 anos, Tereza desencarna na cidade de Alba de Tormes, na Espanha, no Carmelo, fundado por ela. Pois é, amigos, e nós sabemos que para o encontro acontecer, é um tempo grande de estudo, é um tempo grande de orientação, é um grande tempo, né, de elaboração, para que a gente possa juntar as ideias e ser permeável, inclusive, as orientações dos amigos espirituais, que são, na verdade, os grandes diretores do trabalho, né. E a partir daí o encontro vai se formatando, o encontro vai acontecendo, os temas vão surgindo e é claro que encontro, meus amigos, não é nem palestra, nem curso, é um evento que a casa faz dentro da proposta, dentro de um estudo de um livro, ou dentro de um estudo, de um vulto, né. O encontro, ele não tem como objetivo dar todas as respostas, pelo contrário, o encontro tem como objetivo deixar muitas perguntas, muitas questões, ser um amplo fórum de debate, para que ao longo do tempo, até ao longo da encarnação, a gente vá em busca dessas respostas que são vida em nossa vida. E assim, o encontro, ele tem um tema, ele tem um tema. E a gente, é, às quintas-feiras, no horário de sete, sete horas, reunia aquele grupo, é o grupo pequeno, né, reunia para ver como é que íamos ajustar esse tema, como é que ia ajustar esse estudo, de acordo com a vida de Tereza, de acordo com as questões da nossa atualidade, e é um trabalho, assim, muito interessante, né, em que todos nós aprendemos muito e estreitamos muito os nossos laços. Então, Cris, nossa querida Cristina Oliveto, trabalhadora também da casa, vai nos trazer um pouco sobre o tema do terceiro encontro com Tereza. Bem-vinda, amiga Cris. Boa tarde, queridos ouvintes desta rádio. Eu sou Cristina e faço parte do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. Que bom estar aqui com vocês e hoje falaremos um pouquinho do nosso terceiro encontro espírita com Tereza, que ocorrerá domingo, dia 24 de outubro, de nove às doze. O tema principal é o papel do trabalhador espírita na melhoria da Terra, e o objetivo geral deste encontro é refletir sobre o papel do trabalhador espírita na melhoria do planeta. Será dividido em três temas principais, missão dos espíritas, missão do homem inteligente na Terra e a ação da prece, transmissão do pensamento. Já no primeiro tema, trazemos a questão de Tereza Dávila, que nos diz que devemos construir alicerces firmes na nossa caminhada. Diz ela, assentareis pedras tão firmes que o vosso castelo não virá cair. E que alicerces seriam esses? Não percam as respostas. Com Tereza, conseguimos descobrir uma linda trajetória, como uma viagem pelos caminhos do mundo interior para se chegar a Deus. Tereza nos instrui lindamente com seus exemplos, dizendo que quem não consegue fazer tudo de uma vez, faça pouco a pouco. No segundo tema, abordaremos também, junto à nossa patronesse, Tereza Dávila, a paciência e a resignação, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, podemos aprender alguma coisa. E no tema final, a ação da prece, transmissão do pensamento, vamos lembrar que o foco de Tereza é a oração. Vale lembrar também que um dos títulos principais de Tereza Dávila é mestre em oração. E essa foi uma das missões desempenhadas por ela ao longo de sua caminhada. E assim, nos beneficiaremos com todos estes assuntos e muito mais. Não deixem de participar. Aguardamos a todos. Muita paz, meus queridos. E é claro que o encontro se organiza, né? E nós temos uma querida amiga, uma querida amiga também, que a gente já vem junto desde o Pedro e Paulo, no Cuspita Pedro e Paulo. Estamos juntos no Leandrini, estamos juntas aqui no Tereza Dávila. Ela é uma, inclusive, das diretoras do setor administrativo da nossa instituição, né? A gente até brinca muito com ela, né? Porque o centro é Tereza Dávila. O centro está numa vila. Ela é a Tereza Almeida, que mora também numa vila. E aí a gente brinca assim, é, tem a Tereza Dávila e tem a Tereza Dávila. Dentro desse clima de entendimento fraternal, de alegria de entendimento. Tereza, fala pra gente, como é que está organizado este terceiro encontro com Tereza? Como está organizado o terceiro encontro com Tereza Dávila em nossa casa? Atendendo a orientação do plano espiritual, escolhemos o título, o papel do trabalhador espírita na melhoria da Terra. O encontro está dividido em três temas. Tema 1, missão dos espíritas. Tema 2, missão do homem inteligente na Terra. E tema 3, ação da prece, transmissão do pensamento. Cada tema foi dividido em blocos, onde os dinamizadores irão dialogar sobre o tema principal, observando o objetivo geral, que é refletir sobre o papel do trabalhador espírita na melhoria do planeta. Os comentários seguintes se farão sobre o valor da experiência no trabalho da construção da fé. Vamos refletir, será que estamos utilizando a nossa inteligência para a construção da ideia de Deus em nós e nos nossos semelhantes? Vamos observar quais invenções e descobertas contribuíram para a transformação do mundo e se seus benefícios juntos, junto aos espíritos imortais, como nós, foram relevantes. Vamos ampliar nossa compreensão através das ações de Jesus e de Teresa Dávila, no emprego de suas inteligências junto aos homens. E, finalmente, refletiremos sobre o valor da prece na melhoria do nosso ambiente físico e espiritual. Aguardaremos por vocês no domingo, dia 24 de outubro, pelo canal do YouTube, a partir das 9 horas. E, para aqueles que não sabem, dia 15 de outubro foi comemorado o dia do professor. E a Teresa Dávila, ela é considerada a patronesse da educação, a patronesse dos professores, já que ela se dedicou a vida a ensinar. Ela é a doutora, é uma doutora da igreja, uma doutora na oração, conforme a Cris falou, mas também uma das doutoras da igreja. Vamos pensar mulher, idade média, tempo da Inquisição, e ela nesse cuidado. Inclusive, nas suas obras, ela tem a delicadeza de ensinar para as monjas, para as suas seguidoras, trazer de uma forma muito simples como é que se ora, como é que se consegue chegar até a Deus, como é que a gente consegue ter uma postura de ligação com o Pai. E a gente não pode deixar de a casa espírita sem a evangelização. E nós, aqui no Teresa Dávila, temos uma característica muito interessante, que é a evangelização. Começou com a evangelização de bebês. E só aquele povo miudinho, miudinho, miudinho. Inclusive, a gente mandou para alguns companheiros a divulgação do trabalho. E na divulgação da evangelização, a gente tem um lindinho, que a gente chama do nosso Procopinho. Ele, antes, ele chorava, pequenininho, ficava no colo dos pais, da nossa Alessandra e do Luiz Eduardo, Procopinho e tudo. E chegava um ponto que a Alessandra falou assim, ah, meu Deus, mas ele chora, né? E aí o Heber sempre falava, não desiste, traz ele assim mesmo. E vamos deixar. E a criança é assim. E hoje, gente, ele fez o convite para o trabalho da evangelização com muita emoção. Mas para falar sobre evangelização, a nossa Claudinha, a nossa querida Cláudia Cunha, que é uma das diretoras da casa, vai falar um pouquinho para nós. Olá, amigos. Tudo bom? Agora, no dia 24, nós vamos ter o encontro da nossa querida Tereza Dávila, do nosso centro, né? Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. E nós teremos a evangelização. Todos estão convidados a nos assistir. Hoje, falaremos sobre a nossa querida Tereza, né? A nossa patronessa, a nossa querida Alta de Souza, que é um espírito que trabalha junto a nossa evangelização, né? E todos nós estamos muito felizes, né? De falarmos sobre a evangelização para as crianças, né? Falaremos sobre a missão da nossa Tereza, né? O papel de todos nós dentro da doutrina espírita, para as crianças, trabalhando a fé, trabalhando a parábola do semeador, né? E todos estão convidados, né? A estarmos divulgando junto às nossas crianças, junto aos nossos filhos, sobrinhos e a todos. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Todas as crianças, estamos felizes de poder falar sobre a nossa querida Tereza Dávila. Muita paz, paz e bem a todos. E assim, amigos, a gente fica pensando, como é que eu posso participar? Como é que eu posso me engajar nesse trabalho, né? Então, a gente vai ter o nosso querido Paulo, que também é um diretor da casa, né? Para falar acerca dessa participação nossa. O Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila transmitirá no domingo, dia 24 de outubro de 2021, de 9 às 12 horas, o terceiro Encontro Espírita com Tereza. Participe pelo nosso canal no YouTube, digitando no seu navegador de internet, YouTube CFETED, ou acesse através do link descrito no site CFETED.org.br. E assim, amigos, o convite está feito, né? Todos nós que estamos nesse interesse, né? De enriquecer a nossa mente, de ver ideias. A gente sabe que muitos de nós falaremos assim, ah, mas eu já sei muito de doutrina. Eu sei muito de doutrina, eu estudo muito, eu não posso ficar de folga com todo direito. Cada um de nós pode usar o tempo como melhor de aprover. Mas a gente vê que a casa espírita está dando oportunidade. E é muito interessante quando o Leão Denino nos diz que quando a gente lê ou entra em contato com a ideia de um autor, a gente entra em contato com ele. E a gente sabe, não é? O quanto as vibrações de Tereza Dávila são vibrações generosas, são vibrações equilibradas e equilibrantes. Nós temos, inclusive, na casa, por inspiração da própria Tereza, um curso sobre a prece. E os companheiros que participaram do curso trouxeram, assim, testemunhos de grande alegria. E a gente tem uma surpresa. Ao final do encontro, nós vamos trazer para os encontristas a notícia de como está Tereza Dávila hoje. Qual é o trabalho que ela está executando na espiritualidade. Esse é o segredinho. Como o Weber fala, ele fala assim, tudo tem um mistériozinho. Mas não é um segredo, né? É uma notícia muito linda, muito feliz, que nós conseguimos, de fonte bem segura, que vocês vão saber depois. E que a gente vai saber como é que está Tereza Dávila na atualidade. Então, queridos, todos estão convidados pelo nosso canal do YouTube. Teremos também a parceria da rádio Estação da Luz, a rádio lá do Nordeste. E através do YouTube também, no canal do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, poderemos nos encontrar nesse domingo, 24 de outubro, de 9 às 12 horas. Até lá, amigos. Muita paz para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.